O vice-presidente da United Steelworkers visitou o Centro Cultural Solano Trindade, que fica em São Bernardo do Campo, para conhecer as atividades sociais do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Eu creio que os trabalhadores devem sim ajudar aqueles menos afortunados, e isso é o papel do sindicato, garantir que uma parte dos recursos voltem para os lugares de onde eles, por ventura, tenham saído. A United Steelworkers é o maior sindicato de trabalhadores da América do Norte, com mais de 1 milhão e 200 mil associados. Para os metalúrgicos do ABC, esse estreitamento de relações é importante para a luta mundial dos trabalhadores. Nós temos estreitadas relações com o sindicalismo estadunidense, principalmente os de ponta de tecnologia, como o AW e o Steelworkers, que é quem está aqui agora, o AW é do setor automotivo, o Steelworkers é do setor siderúrgico e várias outras, porque é um sindicato que ele se organiza, não com as amarras institucionais que nós temos no Brasil. Então, o mesmo sindicato que representa siderúrgico, representa trabalhadores na escola, na universidade, jogadores de futebol, trabalhadores nos museus, setor de saúde, então é um sindicato bem diverso, bem amplo dos Estados Unidos. O Centro Cultural Afro-Brasileiro Solano Trindade é mantido por entidades sindicais e pela doação de uma hora de trabalho por ano dos trabalhadores na Volkswagen de São Bernardo do Campo. O valor descontado é de aproximadamente R$ 45,00, que ajudam no atendimento de 50 crianças e adolescentes. A importância dessa solidariedade para os trabalhadores é, na verdade, o trabalhador saber que além do trabalho que é feito dentro da Volkswagen, eles possam dividir com a sociedade e transformar crianças como essas aqui em cidadãos para o futuro, preparados para as batalhas que vão acontecer futuramente na vida deles. Então, a importância é reconhecer o trabalho que é feito aqui e financeiramente poder contribuir para o crescimento social dessas pessoas. Aplausos. 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 Aplausos.